PAPO DE LUTA Eles teriam participação de 50% a 50%, Passariam a ter contratos, plano de saúde, plano de aposentadoria, pensão. Segundo o Ariel, a ideia seria anunciar a Liga nos próximos dias, Mas o lançamento da Liga seria em 2023. Nessa Liga, cada time competiria em casa, Na casa dos adversários, no formato de Liga, Como a gente vê nas ligas americanas. E aí o grupo é formado por atletas profissionais, aposentados, Também da ativa, do mundo da NFL e da NBA, Também do MMA, incluindo alguns ex-campeões do mundo, Cinco respeitados ex-promotores, matchmakers, executivos, Até atores estão na jogada. A Liga teria quatro conferências, uma da América do Norte, da América do Sul, Europa e África e Ásia barra Oceania. Cada conferência teria um mínimo de oito times e um máximo de 24, E cada time teria um total de 24 atletas, três por categoria. Até agora já tem aprovados os nomes de seis donos de franquia, Quatro nos Estados Unidos e dois no Canadá. E já existem diversos outros interessados. A conferência seria oficializada quando já tiverem oito franquias aprovadas. Quer dizer, o Ariel, um dos jornalistas mais respeitados do mundo, Um cara que é conhecido, inclusive, por ter peitado o Dana White, Tido problema com o Dana White, E, quer dizer, trazendo uma notícia dessa, Porque algum fundo de verdade isso aí tem, né, Carlão? Não, com certeza. Fundo de verdade eu tenho certeza que deve ter, Realmente deve estar montando essa liga. Ela foi criada em 2020, registrada em 2020, E em 2023, ela irá estrear. O que me espanta são esses números aqui colocados, né? Plano de saúde, auxílio pós-carreira, 50%, 50-50. Cara, para quem já fez evento, são números meio reais. Mas como depende do modelo de negócio que eles estão implementando, né? São modelos meio reais. Nenhuma liga dessa, NFL, NBA, NHL, faz isso, tá? Tem um teto salarial, enfim. O que acontece? Existem custos muito grandes para fazer um evento desse. Custos altíssimos. Ainda mais um evento itinerante, Que vai viajar, o cara do lugar vai para o outro, né? Eu acho que nos primeiros anos, Eles devem manter a liga só na América do Norte. Creio eu. Até que busque sustentabilidade, né? Ela tem a saúde financeira. Eu acho que não vai sair para fora de outros países no início dela. Cara, são 24 atletas. Três por divisão, né? Três por categoria. O principal, os reservas. E como é que... Tem muita coisa para ser explicada ainda. A ideia é interessante. Eu acho que o MMA precisa realmente crescer, evoluir, trazer novas ideias, novos modelos de evento. Eu acho que a PFL é o primeiro passo para isso, para os novos modelos de evento. Esse modelo do UFC é um modelo que o UFC domina muito. E qualquer pessoa que faça evento nesses moldes vai ficar sempre abaixo do UFC. Porque o UFC é uma organização muito bem estruturada, com anos e anos de aprendizado. Anos e anos e anos buscando realmente estruturar a casa. E hoje vale bilhões de dólares, né? Está no mercado de ações, inclusive. O que ocorre? Seria muito bacana você saber que o cara vai ter uma aposentadoria, vai ter um plano de carreira. Isso é um sonho de todo lutador. Mas, na prática, é que eu quero entendê-la. Na prática, eu quero ver se isso aí é mais uma viagem do que acontece. Alonso, a gente está há quantos anos nessa brincadeira, Alonso? Quantas viagens a gente já viu assim, nesse modelo? Não essa, mas quantas viagens a gente já ouviu. Eu sempre, quando ouço essas ideias mirabolantes, eu te confesso que a gente é tão escolado, né, Carlão? Quando veio a PFL mesmo, eu falei, pô, isso aí não vai funcionar. Pô, como assim um milhão? Vão fazer uma, não vão fazer duas. A impressionante da PFL já está aí fazendo, né? Então, quer dizer, o que eu fiquei mais motivado a partir do sucesso da PFL, que está pagando seis milhões por ano, né, cara, em prêmios, é de ver que existem maneiras, né? Tem gente que está conseguindo fazer a máquina rodar e ganhar dinheiro. Mas, realmente, quando você coloca, você imagina, uma liga mundial, você tem nos Estados Unidos, por exemplo, a NBA, que é uma liga milionária, pô, quando um time da Costa Oeste vai lutar contra o time da Costa Leste, você tem um valor de passagem para aquela quantidade de jogadores X. Você imagina, dentro dessa proposta, cara, você teria que jogar na casa do oponente na sua casa. Então, você imagina, você teria que... A liga sul-americana, digamos, que tivesse oito times, você teria o time de Curitiba, o time do Rio, o time de Manaus, vamos lá, ou o time da BTT, o time da futebol, sei lá. Cara, esses times indo para os Estados Unidos, quem que bancaria essas passagens todas de 32... 24 atletas que você tem que bancar? O titular e o reserva, né? É lindo, é maravilhoso, mas ver isso rodando... É o problema. Eu já tive a oportunidade de participar de uma liga da M1... Da M1... MTL. Não, não, não. A M1, o evento russo... O M1, ele fez um campeonato mundial de MMA com seleções, de seleções. E eu tive a oportunidade de ser o capitão da seleção brasileira, né? Então, disputamos ali... Fomos para os Estados Unidos, fomos para a Coreia, para o Japão, enfim, lutar. Muito legal o evento que os caras fizeram, a M1 fez, com seleções... Nos Estados Unidos tinham duas seleções, Costa Leste e Costa Oeste. Tinham brasileiros, inclusive, nas seleções, defendendo os Estados Unidos. Seleção russa, tinham dois times. O Fedor era capitão de um dos times. Enfim, vieram no Brasil, foi bem legal. Fizeram uma etapa no Brasil, em São Paulo. E teve na Rússia, teve nos Estados Unidos, no Japão, na Coreia. Foi muito legal. Cara, foi um evento que foi grandioso, mas não teve saúde financeira para continuar, entendeu? Ele foi um evento que foi muito legal, teve uma boa repercussão na época. Porém, não teve saúde financeira para continuar. Os gastos são muito altos. Aí, o contudo de lutador compra a passagem para ele, ele vai... Enfim, são pequenas coisas que vão se somando para quem produz evento. Sabe o que eu estou falando? Quem promove evento, sabe o que eu estou falando? Pequenas coisas que, aos olhos do fã, eles não têm a mínima ideia do que aconteça. Mas quem está dentro do sistema, ali do processo de estruturação e formação e do evento, sabem que pequenas coisas podem destruir um evento. De gota em gota, vai minando, criando ali uma brecha que vai escoando água. E quando escoa água e você faz o balancete final, a conta não fecha. Você não paga a conta. Você fica no vermelho. E aí, quem vai pagar essa conta? Tem um fundo de investimento nesse evento? Creio eu que sim. Nos nomes que o Ariel tem colocado, atores, ex-promotores de evento e tal. Deve ter gente de muita grana aqui. Deve ter criado um fundo de investimento para isso. Creio eu. Mas, de qualquer forma, fico aqui um pouco mais cético em relação ao sucesso dessa liga. Espero estar errado. Eu também, Carlão. Estou contigo no ar. Vamos ver qual é a leitura do nosso parceiro, Davi Carvalho, de todo esse embrolho, de toda essa história. O Ariel convocando todos os Vingadores para uma nova liga suficiente para vencer o monopólio do vilão Dana Thanos, que está gorando o novo projeto ali com o Gato Preto. Gatinho Preto. Coitadinho do Gato Preto. Olha lá o Dana, o cantinho escondidinho de Thanos mesmo. Jogando o Gato Preto para gorar a liga. E já, obviamente, uma brincadeira do Davi, botou o Ariel. Como o Davi não tinha nomes ainda, a gente não sabe quem está à frente. Então, agora, quem é a cabeça... Vem à cabeça, o pessoal está chamando de liga do Ariel. A gente sabe que o Ariel é um jornalista respeitadíssimo, não é o líder da... Mas, com certeza, o Ariel, como um jornalista respeitado que é, se realmente a Liga for séria, ele vai dar total apoio, como todos nós da mídia. A gente, obviamente, isso é uma brincadeira do Davi. A gente não vê o Dana como o Thanos, o vilão. Mas, sem dúvida alguma, Carla, o momento que a gente vive, é natural. O UFC tem o monopólio do MMA, é o maior evento. E, óbvio, que é natural. Se eu e você estivéssemos lá, também a gente já está puxando a corda mais para o lado empresarial. E, de fato, eventos como a PFL, como esse novo, podem ajudar a reequilibrar essa balança aí, no sentido de, pelo menos, a gente se viu que o boxe segue, né, cara? Onde há uma divisão do bolo um pouco maior. Onde o evento, pô, no UFC é praticamente 20% a 80%, né? Segundo fontes aí. Pelo menos a coisa é chegar a 40%, 60% ou 70%, 30%, né? Mas os lutadores poderem, de alguma maneira, daqui para frente, futuramente, serem melhor remunerados, né? Alonso, eu tenho... É um desejo meu, como ex-lutador, como uma pessoa que vive o esporte, que exista uma liga que pague tão bem aos atletas, que eles possam viver dignamente, que eles possam enriquecer através do esporte, né? Porque hoje poucos conseguem enriquecer através do esporte. A questão toda é a saúde financeira desse business. Se isso vai durar um ano, dois anos, aí cria uma... É pior quando cria uma expectativa, o cara investe tudo naquilo. O atleta, tu vamos do atleta. E aí a coisa some, acaba, ele cria expectativa, o cara já compra uma casa, o cara já começa a pensar no futuro, porque ele está empregado, ele está ganhando uma grana boa. Então, obviamente, que a gente torce aqui pelo sucesso dessa liga, que realmente ela venha para ficar. E aí, no outro lado, que você bem colocou, Alonso, que precisa ter uma divisão mais justa, isso não tenho dúvidas. Eu acho que o UFC, o Bellator, qualquer grande liga, ela tem que dividir mais os lucros dela com os atletas. Para que os caras tenham melhor remuneração, possam treinar melhor, possam realmente viver exclusivamente daquilo. Então, eu sou do time que eu acho que o UFC tinha que criar uma maneira agora que eles estão aí no mercado de ações, que eles estão valendo muito mais do que foi vendido, muito mais de 5 bilhões e tal, eu não sei o certo. Quem souber pode falar para a gente que o valor é real, hoje no mercado do UFC. dividir, criar mecanismos de melhorar essas bolsas, entendeu? Ou dar um salário. O que eu acho, e é uma ideia minha, que quando o cara... Esse ranking pouco serve, pouco segue esse ranking. Mas o ranking serviria para quê, Alonso? Para o cara ter o salário. O cara que chega no ranking ganha um salário mensal, cara. Eu acho que seria demais, sabe? O cara chega lá no ranking, o 16º do ranking. Começa a ganhar um salário lá, tantos mil dólares. E esse salário vai crescendo. Não um prêmio de patrocinador, e sim um salário mesmo. Mensalmente, o cara receber uma grana mensal, um salário mesmo, para poder viver melhor da luta. Para que a bolsa dele possa investir no futuro, e não ter que usar para subsistir. Eu acho que é mais ou menos assim. Eu acho que seria o ideal, um modelo de negócio sustentável para o dano.